Pega a latinha de leite, devolve para a prateleira, olha bem os preços. É preciso ter paciência, não é mesmo, dona Maria? Toda vez que tem que vir, quando você chega, já subiu de novo. Eu vi que a senhora passou por algumas marcas conhecidas, foi em umas um pouco mais desconhecidas. Se o preço estiver mais em conta, mesmo a desconhecida, a senhora leva? Eu levo, mesmo desconhecida, eu levo o preço mais em conta, né? Patrick é contador e também fica sempre de olho aberto. Economiza até mesmo no café da manhã. Estou comprando aqui pão, ao invés de comprar um pão de queijo. Estou minimizando dessa maneira para economizar no café da manhã. Infelizmente, a gente tem que trocar aquele produto, a gente tem aquele costume mesmo, por um produto relativamente mais em conta para tentar dar uma equilibrada nos gastos familiares. Em tempos de crise, é difícil encontrar carrinho cheio no supermercado. Para não extrapolar os gastos, cada um tem uma tática. A gente pesquisa mais a promoção. Aliás, quem faz compra mesmo lá em casa é mais a minha mãe, né? Então, eu fico sempre observando os valores. Eu passo o dinheiro para ela, mas dessa vez, agora, quem está fazendo as compras sou eu, porque sempre ela quer comprar algo mais caro. Pois é, para driblar o aumento no preço dos alimentos, o consumidor tem se virado como pode. Uma pesquisa feita com 22 milhões de pessoas constatou que 3 em cada 10 brasileiros têm economizado nos produtos básicos da cesta básica, como o arroz e o feijão, por exemplo. Isso é para não deixar de levar os produtos considerados supérfluos, como os doces usados na sobremesa. O estudo foi feito durante dois anos, o que indica que esse comportamento já vem sendo adotado antes mesmo da crise econômica. Esse economista afirma que, nos últimos meses, o preço dos produtos da cesta básica aumentou mais de 10%. É preocupante, porque durante um longo período ficou a nível bem acessível para o consumidor e agora os preços disparam nesse primeiro semestre de 2015. Ele orienta que, para não faltar dinheiro no final do mês, é bom estar sempre de olho nas promoções. A dona de casa tem que, pelo menos, experimentar aquelas marcas novas, né? Que ela fica no tradicional, no sabão em pó, no arroz, no feijão tradicional que ela sempre compra, porque ela tem medo de testar uma nova marca. Então, ela tem que testar para ver se realmente satisfaz. Passou também uma outra tática, né? Que é aproveitar as promoções. Ficar atento com os encartes promocionais, com as propagandas na TV. E ele, às vezes, levar um pouquinho a mais, se ele estiver dentro da validade desse produto, ele fazer um pequeno estoque, né? Se ele consome muito aquilo em casa, vale a pena e ele vai economizar um pouquinho a mais. Célia tirou de vez o que não é prioridade na lista de compras. No carrinho dela só entra aquilo que realmente não pode ficar de fora. Cortando bastante, sim, né? O que a gente comprava, às vezes a gente nem está comprando mais, muito, né? Aquela coisa da sobremesa, o docinho, nem pensar. Nem pensar, né? A coisa está apertada.